Tudo bom, pessoal? Saindo da ACEI, que é uma loja de ferragens. Eu precisava comprar uma cola para consertar um protetor de porta lá, que deu uma descoladinha lá no escritório. Então, passei aqui rapidinho para pegar. Mas vamos lá, vamos conversar. Eu tenho algumas novidades para falar com vocês sobre a legislação da Flórida. Muita gente preocupada, entrou em vigor a regulamentação do Descentes. E hoje eu vi uma entrevista com um... Eu não sei, eu nunca ouvi falar dele. Eu sei que ele é um político da Flórida, porque estava escrito ali o que ele era, mas eu estava ouvindo e eu não prestei muita atenção. Então, vamos lá. Antes, eu quero pedir para vocês, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, os novos cinco cursos que nós abrimos de pós-graduação na PUC. Alguns eu sou professor, outros não. Se eu não me engano, em três ali eu sou professor. Nos outros não, mas nós temos, inclusive, pessoas aqui do escritório que são professores ali. Nós temos muitas pessoas conhecidas ali, consuls que são professores ali. Então, a gente vai fazer, a gente está tentando fazer realmente num nível muito alto. E a novidade é que o ano que vem já está aprovado, mas nós só vamos lançar no ano que vem por causa de grade. Eu não consigo ajustar os meus horários e alguns professores também não conseguem ajustar horários para esse ano. Por isso que a gente vai deixar para o ano que vem, mas já está aprovado. E nós vamos fazer o primeiro MLS em imigrações do Brasil. Vai ser o primeiro curso de mestrado com foco em imigrações especificamente para Estados Unidos. Nós vamos falar de uma forma mais abrangente, de outros países também, mas nós vamos fazer também especificamente para Estados Unidos. Eu fico muito feliz porque eu fui convidado para ser vice-coordenador desse curso, o que para mim é uma honra muito grande e para os meus alunos é um terror muito grande, porque eu costumo ser extremamente linha dura. Então, eu acho que a gente vai ter aí um curso muito bacana. Primeiro, por ser PUC, ter um diploma da PUC é muito legal. E é uma das melhores universidades do Brasil, de longe. E com certeza absoluta, a gente vai ter aí também uma qualidade, porque os professores que estão ali ministrando aulas, nós escolhemos a dedo, são pessoas extremamente renovadas, renomadas, com um currículo muito, muito, muito forte. E eu acho que nós vamos ter muito advogado bom aí nessa área, se Deus quiser, nos próximos anos. Condição sine qua non para fazer o mestrado vai ser ter uma das especializações, porque a linguagem que nós vamos ensinar nas especializações, nós não vamos repassar no mestrado. Então, sugiro a vocês que querem trabalhar nessa área, que têm interesse para essa área, deem uma olhada aqui na descrição do vídeo. Nós vamos deixar todos os cursos que nós vamos fazer agora. São cinco novos, se eu não me engano. E eu sugiro que vocês façam, porque o MLS vai ser muito bacana. Nós vamos abrir 15 vagas só para o MLS. Então, nós vamos realmente selecionar bem bacana para essa primeira turma ser o nosso showroom. Certo? Vamos falar então da legislação da Flórida. Vamos trazer aqui informações para vocês e vamos aqui dizer para vocês o que vai acontecer. Bom, hoje de manhã o Anderson, que é do canal Nossa Vida em USA, me mandou um link, me mandou um link, não, perdão, me mandou um print que um amigo dele mandou para ele e esse amigo dele estava no hospital. Porque parece que ele teve um acidente de moto, foi lá para o hospital, mandou a foto, o print, a foto que ele tirou de um documento que entregaram para ele no hospital, falando dessa questão da legislação nova, dizendo que eles... Vocês vão deixar, eu vou pedir para colocarem aqui, porque eu acho que vocês conseguem ler aí, vocês dão pausa na tela, tiram print, tiram foto, fazem o que vocês quiserem e vocês vão conseguir ler. Entregaram para ele, inclusive, em espanhol, né? Porque imagina-se que a maioria dos americanos não estejam indocumentados, então faz sentido terem dado um documento em espanhol. E nesse documento vocês vão ver que o próprio hospital meio que tira o deles da reta. O hospital fala, olha, eu sou obrigado a perguntar o seu status, eu sou obrigado a questionar qual é o seu status aqui nos Estados Unidos, mas eu sou obrigado a reportar essa informação, inclusive. Mas nós não vamos deixar de te atender, nós não vamos deixar de prestar o socorro necessário, nós não vamos deixar de ter qualidade no atendimento por causa disso. Isso é aquela história toda que o hospital fez ali com ele, tá? O que eu acho disso? Agora eu volto para aquela primeira informação que eu dei para vocês da entrevista que eu ouvi hoje de manhã. Um político ali da Flórida, não sei dizer qual é o cargo dele, nem lembro o nome dele, porque eu estava vendo uma entrevista que ele estava dando numa rádio, ele fala o seguinte, ele fala que hoje, essas são informações dele, tá? Que hoje 30% a 33% da força de trabalho da Flórida é composta por indocumentados. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante por uma série de razões. Porque primeiro, os indocumentados nesse momento do vídeo devem estar falando aí, tá vendo? Nós somos absolutamente essenciais, necessários, e a Flórida vai quebrar se nós sairmos. De certa forma, isso é verdade, porque 33% é um terço da força de trabalho de um determinado estado. Se 33% das pessoas param de trabalhar num determinado estado, é como se tivesse aí praticamente uma greve geral, porque muita gente depende daquelas pessoas para diversos trabalhos. Inclusive, ele deu exemplo ali de uma construção muito grande que está tendo lá em Miami. E dentro dessa construção, se parar o prédio ali, vai ser um prejuízo gigantesco, né? Então, quer dizer, não foi a coisa mais adequada para esse momento de ser feito, tá? Então, eu imagino que o governador do Texas, nossa, a indiana parou o carro na contramão para pegar a filha e ela não está nem aí. Essa é a realidade. Esse Tesla aqui, olha, aqui é contramão, tá? Vocês podem ver que todos os carros estão indo para lá, ela entrou na contramão aqui. Mas voltando ao vídeo aqui, ele fez isso num momento extremamente delicado, extremamente tenso, onde eu acho que não foi a melhor escolha. Se realmente ele conseguir dar o enforcement necessário para isso, tá? E isso eu falei em outros vídeos para vocês. Eu falei, olha, eu não sei se ele vai ter todas essas pessoas para conseguir efetivamente colocar essa medida em prática, porque o número de pessoas é muito grande. E quando você tem um número de pessoas muito grande para fiscalizar, você precisa de um número muito grande de fiscais para fazer isso acontecer, né? E realmente ser efetivo. E não existe esse número tão grande de fiscais, assim, de policiais e tudo mais. Então, o que eu imagino que eles vão fazer? Eles vão pegar alguns pontos, chave, vão noticiar isso, vão explodir isso na mídia para, obviamente, gerar aí um tumulto nas pessoas e muitas pessoas vão sair da Flórida, como já estão saindo. E eu recomendo que essas pessoas busquem os advogados de imigração, principalmente aqueles que trabalham com indocumentados. Não é o nosso caso. Então, se alguém aqui for comentar, eu já vi um monte de gente falando, ah, você está falando isso porque você quer pessoas que entrem em contato com você. A gente não faz esse tipo de processo. Nós não trabalhamos com deportação, nós não trabalhamos com regularização de pessoas que estão há muito tempo indocumentadas nos Estados Unidos. Então, é só uma sugestão. Converse com um advogado especializado nesta área, tá? E porque nem sempre, na verdade, a maioria das vezes, advogados de imigração, eles trabalham especificamente com imigração. E são, eu pelo menos, e aqui no escritório, cada um tem uma área muito específica. Porque eu já disse para vocês, quem é expert em tudo não é expert em nada. É aquele que estuda um pouquinho de cada coisa e acha que sabe a INA inteira. E não é bem assim que funciona, pelo menos comigo. Então, sugiro a vocês conversarem com um advogado de imigração especializado nessa área. E ele vai poder dizer para você o que é possível, o que não é possível. E talvez quais sejam os melhores estados para que essas pessoas, eventualmente, vão para lá. Porque onde você vai ter aí um pouco menos de restrição, não vou dizer de mais facilidade, mas eu vou dizer um pouco menos de restrição com relação a essa normativa nova, tá? Já ouvi pessoas dizendo que foram paradas ontem, hoje é segunda-feira, dia 3. Manhã é feriado, dia 4, lembrem disso. Pessoas que foram paradas pela polícia e duas pessoas me disseram que os policiais perguntaram o status dela. Disseram, olha, eu não vou chamar ninguém, não vou chamar o ICE, nem nada, mas eu preciso perguntar qual é o seu status migratório. E eu preciso colocar aqui que eu parei você, quem é você, qual endereço está na sua driver's license. E eu preciso reportar isso daqui na hora que eu chegar na delegacia de polícia, lá na base dele, certo? Então, assim, está acontecendo, sim. Eu já tive notícias de algumas pessoas que isso realmente está acontecendo, estão fazendo essa fiscalização, estão fazendo esse monitoramento. E eu sugiro às pessoas que comecem a tomar um pouco mais de cuidado quando fazem esse planejamento de vir para os Estados Unidos e aceitar esses conselhos mirabolantes dessas pessoas que falam que não tem problema, vem para cá, muda status, fica sem status, que não tem problema, que não dá nada. Dá sim, isso tem sido um grande problema. A Flórida é só o primeiro estado, pode acontecer em muitos outros, a tendência é que muitos outros repliquem isso, vai ter, sim, uma série de problemas. Aí você me pergunta, poxa, mas e a questão dos trabalhadores? Como é que a gente vai fazer essa questão dos trabalhadores? Como é que eles vão repor esses trabalhadores? Bom, a estratégia que eu imagino que eles estão tendo é justamente o contrário. Vamos mandar embora essas pessoas, vamos pagar a conta por alguns meses, vamos mandar embora essas pessoas e, obviamente, a gente vai chamar pessoas documentadas para trabalharem aqui no estado porque os salários vão aumentar. Muita gente saiu da Flórida, pelo menos. Eu estou falando para vocês há oito anos atrás, nove anos atrás, já ouvi essa história. Os salários na Flórida não estão tão bons quanto em alguns lugares do norte ou outros estados. E, realmente, isso era verdade, porque você tinha uma quantidade muito grande de indocumentado, principalmente ali trabalhando nas áreas rurais e produção e construção civil e coisas assim. E, obviamente, quando você tem um excesso de pessoas oferecendo trabalho, elas vão baixando ali o salário para conseguirem pegar o lugar do outro ali. Se você cobra 30 e eu cobro 29, você vai me contratar. Mas, se eu cobro 29 e já estou no meu limite, chega um indocumentado que não tem que pagar imposto de renda, não tem uma série de custos ali que ele vai ter, é óbvio que ele vai cobrar 15. E aí você joga o salário de todo mundo para baixo, porque ou você, documentado, trabalha por 15 ou você não trabalha a Erol. Então, isso é um problema para realmente se pensar. E aí eu acho que essa é a estratégia do governador da Flórida que pode ser replicada por outros estados, se realmente isso funcionar. Então, vamos ficar atentos com isso daí. Queria deixar esse vídeo aqui para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você tem visto. Se você está na Flórida, você viu isso acontecer, deixa aqui embaixo o que você já viu acontecer, como é que está essa situação, se as pessoas estão realmente preocupadas aí, se as pessoas estão saindo, o que você tem visto disso. Deixa aqui que, com certeza, vai ajudar bastante as pessoas. E deixa a sua opinião também sobre essa questão. Você acha que o governador de Santos está exagerando, que ele está pegando pesado, ele vai acabar pagando muito alto nessa conta, ou que ele está certo e ele vai realmente conseguir elevar os números dos salários que existem e vai atrair pessoas melhor qualificadas para a Flórida. Deixa aí o que você acha com relação a isso. Tá bom? Não se esqueçam os links aqui na descrição dos cursos que a gente vai fazer pós-graduação na PUC. Sou professor em alguns deles. Sou vice-coordenador do mestrado e eu acho que vai ser... Não é porque é meu filho, não, mas eu acho que vai ser o melhor mestrado, apesar de ser o único também, por enquanto, mas eu acho que vai ser o melhor mestrado, o melhor MLS aí na área de Direito Internacional focado em imigrações. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.